Oi pessoal, tudo bem? Algumas pessoas têm me perguntado sobre interpretação de sonho. O que eu acho um assunto super interessante, porque todo mundo sonha, né? A gente dorme, a gente acorda com aquela história na nossa cabeça e fala Nossa, o que é que isso significa? Então, vamos falar sobre isso? Então, fazendo assim uma breve pesquisa sobre interpretação de sonhos, eu descobri que o primeiro psicanalista que aprofundou bastante nessa história de sonhos foi Carl Jung. Então, mesmo hoje em dia, quem quer saber sobre sonhos, que entra nessa história e vai para um psicanalista, vai para um psicólogo, o especialista é o Jungiano, aquele que estudou Jung. E qual é a principal coisa que Jung fala a respeito de interpretação de sonhos? Ele diz assim, no seu sonho, tudo representa você. Então, se você está em um determinado ambiente, uma casa, por exemplo, essa casa representa o seu mundo interior. Um lugar num campo representa o seu mundo interior. Se está um sonho com um ambiente escuro, sombrio, uma violência, é o que está acontecendo no seu mundo interior, no seu inconsciente. E todos os personagens do seu sonho representam aspectos internos seus. Então, Jung fala isso. Se no sonho você está conversando com alguém e você diz alguma coisa, e a pessoa te responde alguma outra coisa, é como você fazendo uma pergunta, conversando com você mesmo, aquele outro aspecto que te responde algo que é você respondendo para si mesmo. Sabe que eu achei isso tudo muito interessante? Porque quando a gente sonha, a gente sabe que é um mundo imaginário, inconsciente, você está dormindo e tudo é assim, etéreo, e você não toca nada, apesar de alguns sonhos serem até bem realistas. Bom, eu tenho conversado, como você sabe, com homens e mulheres pelo mundo que tem um nível de consciência que a gente chama de desperto. O que é o desperto? É aquele que acordou do sonho. É aquele que despertou. Você já teve a experiência, alguma pessoa já teve, eu mesma já tive, de você estar dentro do teu sonho dormindo, e de repente você se toca, que é um sonho. Eu já tive essa experiência e para mim foi muito divertido. No meu sonho, eu estava correndo e fugindo de alguém, quando de repente eu percebi que era um sonho e falei, eu tenho poder aqui dentro. Então eu na hora imaginei uma bola, e eu subi na bola e eu andava em cima da bola, igual pessoa de circo, e eu fugia correndo em cima daquela bola, e aí passou pela minha cabeça, na hora eu posso até voar. E voei, e foi uma delícia. Será que você teve essa experiência também? Como eu ia dizendo, essas pessoas que acordaram, não é que elas acordaram e foram parar num outro mundo. Elas acordaram dentro do sonho. Mas eu não estou falando do sonho que a gente tem quando dorme, mas deste sonho aqui, em que a gente pensa que está acordado. O sonho da vigília. Esses homens e mulheres despertos mencionam que o mundo que a gente vive, que as coisas que te acontecem, não passam de um sonho. Eu mesma tive essa experiência quando vivi minha experiência quase morte. Voltei de uma experiência na luz, e porque eu tinha passado por um processo de alergia, e isso me causou contração muscular muito forte, dor, eu fui lá para a luz. Quando eu voltei, eu sentia a mesma dor. No entanto, não havia sofrimento nenhum. Porque era como se em algum lugar em mim, eu entendi que aquela experiência da luz era estar acordada, era a realidade. E voltar significou para mim como voltar para um sonho. Bom, homens e mulheres despertos têm esta sensação constantemente. Então, a vida se torna um sonho onde eu estou acordado dentro dele. E adquiro um certo poder aí, porque estou acordado. Agora, colocando o que Jung falou a respeito do sonho de quando a gente está dormindo, na vida, entre aspas, real, neste sonho aqui, a gente tem exatamente a mesma explicação. O ambiente onde você vive corresponde ao seu ambiente interno. Eu vou dar um exemplo muito simples. Já reparou uma pessoa que é super desorganizada? É uma bagunça. Você entra na casa e você vê copo em cima do sofá, e roupa no chão, e uma confusão de livros e papéis e aquilo tudo? Pois bem, na grande maioria das vezes, pelo menos todas as vezes que eu verifiquei, dentro da pessoa, aquele é o ambiente interno também. É uma pessoa internamente desorganizada. Assim é. Então, esse foi um exemplo. Mas o que eu quero dizer é que o ambiente onde você vive a sua vida corresponde ao ambiente interno seu. E as pessoas com quem você convive e as relações também. Na vida aqui, real, que não é tão real assim, nesse sonho de vida, todas as relações, aquilo que você diz, aquilo que a pessoa responde, interage com você, a relação corresponde a como são as relações na sua mente, no seu ego. Já reparou que quando você muda algo em você, parece que as pessoas mudam à sua volta também? Já reparou que quando você cresce na sua consciência, quando você se torna uma pessoa mais amorosa, mais presente, parece que algumas pessoas vão embora da sua vida e outras pessoas diferentes, mais amorosas e mais presentes aparecem? A gente pode interpretar isso como atração de energia, mas também um modo de entender é que tudo o que te acontece representa o seu universo interno. Pense a respeito disso, porque a gente vai começar a trabalhar agora a vida sem sofrimento. Então, para não ter sofrimento fora, o que é que eu posso fazer para transformar dentro de forma que eu me ame tanto e esteja tão presente para mim que essa é a realidade que se apresenta também. Bom, gente, se você está curtindo as nossas conversas, curta o nosso canal, curta o vídeo para o YouTube entender que esse é o tipo de vídeo que você gosta. Deixe aqui seu comentário se você está gostando, se você tem alguma outra opinião a respeito e também sugestões de temas. O que está acontecendo na sua vida? Como é que eu posso te ajudar para você viver uma vida com menos sofrimento ou, de preferência, nenhum sofrimento? Eu tenho dado alguns presentes para você, né? Em vídeos anteriores, eu dei um mini treinamento, eu dei um e-book e as pessoas, às vezes, não encontram. Esses presentes ficam no descritivo do vídeo. Se você está com o seu celular, do lado direito da tela, onde tem o nome do vídeo, tem uma setinha. Você clicando aí, aparecem todos os links. Não deixe de conhecer também o meu site spiritcoaching.com.br Tem muito mais conteúdo para você lá também. Até a próxima!